Na cidade do Banco, várias farmácias estão a aumentar os preços dos medicamentos de forma significativa em comparação com o ano passado. A gente tem reclamado ultimamente, neste mês, são os preços. Em dezembro estava a custar 1.200 quanzas, mas agora já está a sair por 1.900 quanzas, isto o Benoron. A chaciclina estava a 700 quanzas, mas agora está a 1.500, também de origem portuguesa. O reclamo mais dos preços, porque estão dizendo que os preços foram alterados, a subida das coisas, então estamos sempre a lidar com esse tipo de situações. Os preços estão variados, temos produtos tipo antibióticos, estão com preços razoáveis. Temos de 1.800, depende do fármaco. Alguns produtos subiram, mas tudo por conta dos fornecedores principais, porque a farmácia também depende do local em que são feitas as compras. Mauro Benjamim e Helena de Belém foram comprar medicamentos para os seus familiares doentes e ficaram surpreendidos com os preços que encontraram em algumas farmácias. Vim para aqui comprar um antitúlcico para o meu filho, a receita médica não trouxe, mas já conheço o xarope e quanto ao preço achei um bocadinho elevado. Estamos a sair há pouco tempo do hospital, então eu vim procurar medicação para ela. Estavam lá no hospital onde estávamos nos cobrados 5.000 quanzas, então eu tentei procurar se aqui na farmácia está mais barato. A realidade é a mesma nos depósitos que vendem medicamentos em grandes quantidades. Sofreram uma pequena alteração e os clientes ficaram um pouquinho surpreendidos, mas como sabemos, no mercado os preços estão mesmo toda hora a ser alterados. Muitos cidadãos consideram que o aumento nos preços dos medicamentos não tem uma justificativa clara e aguardam a intervenção das autoridades para fiscalizar e eliminar a especulação de preço. Assim fica difícil, o medicamento também cada dia que passa sobe, então deixo um apelo aos nossos governantes que velam pelas condições de medicação, pelo menos de medicação, para que não soba assim tanto, tanto, para facilitar o pacato cidadão. O executivo, se puder fazer alguma coisa para baixar os fármacos, seria bom, porque a saúde é um bem essencial para a sociedade. Para a Inês Anauila, os farmacéticos estão sujeitos ao regime de preços livres e devem respeitar os requisitos estabelecidos. Defende que os operadores do setor na província não devem aumentar os preços acima de 20%, sob pena de serem penalizados. O regime de preços livres não significa que nós devemos praticar qualquer preço que nos convém. É importante que nós obedecemos efetivamente aquilo que é o custo de aquisição e todas aquelas despesas que concorrem para a determinação do preço de venda. E chamar aqui a atenção também os agentes deste setor, que a margem de lucro não deve exceder os 20%. E se nós tivermos que exceder uma margem de lucro de 20%, estaríamos a incorrer numa transgressão administrativa, claramente. Portanto, nós vamos trabalhar com a direção provincial da saúde, no sentido de termos uma equipa multissetorial para podermos efetivamente avaliar aquilo que tem sido a prática, não só nos preços. O aumento dos preços dos medicamentos na cidade de Lubango, na província de Abila, está a gerar preocupação entre os cidadãos, levando muitos a optarem pelos mercados informais, apesar dos potenciais riscos para a saúde devido à exposição ao sol e ao lixo.